O mais famoso jogador de Play 2 de Ligubis de todos os tempos, tá filmando meu velho, é o mais famoso viu gente, é o mais famoso É ele, aí galera, eu estou jogando com um jogador a menos, desde o comecinho do primeiro tempo, que eu fiz uma falta equivocada Aí ele pensou que ia ter aproveito, agora o negócio está bom, ele disse, vamos ver, ele disse que o negócio estava bom É caixa, é caixa, é caixa, ele não deixa aparecendo não, olha aí galera, um abraço hein, tchau